Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama sempre é talento, cê manja dos movimentos É de tudo, só não tem sentimento Na cama sempre é talento, cê manja dos movimentos Vamos achar! Esse copo é morena e derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo é morena e derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada, nós apaixões só Pena Castelo! Ailton Produções Na cama sempre é talento, cê manja dos movimentos É de tudo, só não tem sentimento Na cama sempre é talento, cê manja dos movimentos Vamos achar! Esse copo é morena e derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo é morena e derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam, a gente nem se envolve, os que não valem nada, nós apaixões só Pena Castelo! Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções A jóvenes Aún A B A A Obrigado.